Música Baby what's up with you? What's wrong? Já não canto os teus sonhos I keep playing along It's true Baby come Por vezes aperta mas eu sei que a memória som Vai ser só mais uma noite Hold me on so tight E do cinzento do jardim Crio um campo lilás I keep playing Holding on Porque por mais que o tempo passa Tira-me o que tu me das Por que é que ficas a chorar? So long Don't you see that I've been crazy O amor que estás a pagar And that's wrong Que tu te torna te laide Que tu te torna te laide How about singing in the rain? Cause of you, you Girl cause of you E se sentir-se a presa Don't you see that I've been crazy I've been crazy Cause of you Cause of you Quis-te esconder Mas sinto a vontade de me encolher Hummm Não os teus lençóis Só se te esquecer as mágoas Tens a tua alma guardada E se o campo é raso É tempo de ir pra casa Com o coração gelado O fio não aguento a ser fraco O que tu dizes é demais Eu espero Por trazer tanta saudade Eu vou Deixar levar porque o tempo reserva E mudar o que te afastou O violão Não dá-me ao fim O chão O pão Dos teus escondos Fico tão só Lás-ma-só Fico tão só Lás-ma-só Se nunca traz A cada coisa O fio não limites Tal de são Não está O senhor foi pão Não está O senhor foi pão How about seeing And a lady Cause of you Girl Cause of you Is this a desert rhythm Gonna win I'll get you I'll get you I'll get you Girl How about seeing In the rain Cause of you Girl Cause of you Is this a desert rhythm Gonna win I'll get you Girl I'll get you Girl Don't In the rain No No To No Legenda Adriana Zanotto